muito massa, muito rica de conteúdo para todos vocês. Estamos, a partir de agora, transmitindo simultaneamente no YouTube e no Instagram essa nossa live já tradicional do sábado. Eu e o professor Antônio Humberto entregamos aqui para vocês muito conteúdo da prática, daquilo que o advogado precisa no dia a dia para atuar na Justiça do Trabalho. Nós estamos com um bugzinho no Instagram. Eu vou ter que mandar o convite aqui para o Antônio Humberto para ver que ele já me mandou, mas não está funcionando. Um momentinho para o Antônio Humberto já entrar na live. Aí está, bom dia, mano. Bom dia, Fabiano. Isso é só diminuir o volume aqui do celular. Pronto, agora sim. Bom dia, Fabiano. Tudo bem? Beleza, graças a Deus. Tudo certo. Acho que o melhor, Antônio Humberto, é você deixar o computador mudo. Ah, o computador? Para tirar a microfonia. Vamos... Isso não interfere no YouTube. Pronto. Bom, nessa live inaugura uma nova série de lives. Esse mês... Esse mês de abril é bem importante para a gente aqui, porque nós estamos comemorando dois anos do projeto Trabalho Notável aqui nas redes sociais, no Instagram, em especial no YouTube. E, para celebrar esses dois anos, a gente está largado hoje. É a primeira de uma série de dezenas de lives e só vão terminar agora no dia 9 de maio, que é o dia que a gente começa o nosso próximo evento, que é um evento de prática trabalhista. Nós estamos com um pouquinho, nós estamos com um problema aqui. Só resolver a situação aqui, mano. Está certo. A internet caiu aqui, acho que parou a... É, o vídeo deu uma congelada rápida, mas... Fala a transmissão do YouTube. Pronto, regularizado. Então, a gente, a partir de hoje, nós vamos ter uma sequência de live. Essa é a live NAT01. A NAT é a Notável Advocacia Trabalista. É o nome que a gente hoje dá a essa comunidade incrível, que se junta em torno do trabalho notável. E essa live nós vamos falar sobre as pausas, os intervalos na prática das ações trabalhistas. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta colocar no próprio chat da live, pergunta em letra maiúscula, e, em seguida, coloca a indagação para a gente poder responder a dúvida que você tiver sobre esse assunto. Mas é um assunto muito interessante, porque é um assunto que pertence ao capítulo da jornada de trabalho. Então, a gente vai pensar o intervalo na ótica do pagamento, daqueles intervalos suprimidos. E até vou provocar o Antônio Berto, já para a gente começar firme, numa discussão antiga, mas ainda não completamente superada, de qual a natureza desse pagamento da supressão, porque por muito tempo, e a gente fez isso até hoje, tanto nas petições dos advogados, quanto nas decisões de juízes e tribunais, de tratar o pagamento pela supressão de intervalo como horas extras. E aí isso vai ter algumas consequências que a gente vai tratar aqui. Mas também é interessante esse debate, porque intervalo, mesmo que o legislador da reforma trabalhista de 2017 tenha pretendido dizer o contrário, intervalo diz respeito também à saúde do trabalhador. E a supressão de intervalos, em especial aqueles intervalos que visam proteger o trabalhador contra os efeitos deletérios da fadiga no trabalho, podem ter consequências também na órbita da responsabilidade civil, mais especificamente nos pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes do acidente de trabalho. Então, a bola fica contigo, mano, para essa introdução. Afinal de contas, a supressão de intervalos gera um pagamento específico ou seriam horas extras? É muito engraçado. A lei que alterou, alterou ou acresceu, não lembro bem, o parágrafo 4º do artigo 71, é de 94, porque antes o TST entendia, inclusive, que isso era mera infração administrativa que se resolvia, então, no plano simplesmente do sancionamento, da multa aplicada ao empregador. A partir dessa lei, salvo engano, 8.923, se a memória não me trai, o intervalo, então, passou a ser... Duas grandes dúvidas iniciais, aliás, três, eu diria, né, Fabiano, que foram resolvidas todas com a condensação da matéria na súmula 437. A primeira pergunta era o que aconteceria se o intervalo fosse apenas parcialmente sacrificado? Eu, particularmente, sempre entendi que eu não posso tratar situações iguais, situações desiguais igualmente, então, a minha compreensão era de que o empregador deveria remunerar por aquilo que tivesse sacrificado, mas não foi essa a posição prevalente no TST, o TST entende que seria o intervalo integral e isso acabou sendo superado, né, por conta da lei 13.467, que ostensivamente acrescentou esse caráter indenizatório. Aliás, uma curiosidade apenas, na verdade, essa transformação evidentemente contraprestativa, porque o pagamento não é evidentemente o caráter contraprestativo. Na verdade, a primeira, eu diria, a primeira conversão dessa verba indenizatória não está na lei da reforma trabalhista, não sei se você se lembra, está na lei do doméstico, porque na lei do doméstico, ostensivamente, o legislador disse observados ou indenizados os intervalos, né? Então, essa era a primeira dúvida quanto à parcialidade ou totalidade do intervalo, da remuneração do intervalo quando sacrificado parcialmente. A segunda era a conta da natureza, e aí é o que eu disse, acabei de dizer, sempre entendi, aliás, tive muita sentença reformada pelo... entendia que fosse remuneratória exatamente porque é um pagamento pelo trabalho e não para o trabalho, não tem nada a ver com verba indenizatória, agora, é o que você falou, tem um texto legal que é difícil fugir dos seus termos, né? E a terceira confusão, Fabiana, é essa que você colocou, que é saber se as horas, se intervalo e horas extras são a mesma coisa, se confundem, se uma coisa vale pela outra, e essa é uma confusão, me parece, completamente improcedente, porque são duas verbas completamente diferentes, eu, inclusive, cheguei a batizar, você sabe disso, eu batizei uma expressão, tem, inclusive, algumas emendas aqui do Tribunal Regional do Trabalho, onde eu atuo de vez em quando como convocado, em que eu batizei de adicional de jejum, porque era um adicional pago pelo fato da pessoa não não poder ter o seu para repouso e refeição. Outras pessoas preferem chamar de horas intervalares, tudo bem, ou simplesmente intervalo, eu não vejo problema nenhum com isso, agora, chamar isso de horas extras é uma licença poética bem forçada, é simples perceber, e aí que é o legal desse tema, é um tema bobo, mas é um tema que, além de ter várias regras específicas para determinadas situações, ele tem diversos dias de obra mesmo, você falou de um só, mas o que é a questão de que a supressão é contínua, não é, ou habitual, digamos, contínua, não é, possam resvalar para a questão da indenização, eu poderia mencionar também a questão da possibilidade com rescisão direta, a depender da intensidade do desrespeito dessa regra, e tem um impacto, Fabiano, sobre a jornada de trabalho a depender de como o empregador faça a gestão do tempo quando ele sacrifique o intervalo, e aí, nessa situação, é que é fácil demonstrar de forma muito didática que intervalo não é hora extra, imaginemos a seguinte situação, Fabiano, uma jornada de trabalho bem característica, 8 às 18, com duas horas de intervalo, suponhamos que o empregador sacrifique as duas horas de intervalo e mantenha o horário de saída às 18 horas, o que vai acontecer aí? Eu terei tido o sacrifício do intervalo, que gera o direito à indenização do parágrafo 4, do artigo 71, e gerarei um direito a duas horas extras, e isso não é bis in need, minha gente, porque a indenização é pela irregularidade na supressão, no sacrifício do intervalo, e as horas extras é porque, nesse caso, como ele não reduziu o horário de trabalho naquele dia, a pessoa terá feito 10 horas de trabalho e, por isso, tem direito a duas horas extras. Imaginemos, no mesmo horário, o empregador B que sacrifica as mesmas duas horas de intervalo, mas, naquele dia, tem o cuidado de antecipar o final da jornada de trabalho para as 16 horas. Nesse caso, esse empregado terá direito à indenização do intervalo, mas não terá direito a nenhuma hora extra, porque, ao fim e ao cabo, ele estará realizado apenas 8 horas de trabalho, que é o limite diário fixado na Constituição, afora, em alguma situação excepcional de jornada reduzida na lei ou por convenção ou por contrato de trabalho, regulamento empresarial, e assim por diante. Então, a diferença é muito clara, eu não posso confundir, e agora, talvez, com essa conversão e indenização, talvez essa distinção fique mais fácil de ser enxergada. O intervalo entre a jornada, quando sacrificado, ele deve ser indenizado pela irregularidade da supressão, isso não tem nada a ver com jornada de trabalho, e as horas essas serão pagas ou não, a depender do que aconteceu com a jornada de trabalho naquele dia em que o intervalo foi sacrificado. Exato. E aí, Antônio Humberto, tem uma pergunta bem interessante aqui da Ana Carolina Cabral, nossa aluna lá do Rio de Janeiro, ela pergunta se a supressão do intervalo ocorrer aos domingos se geraria o pagamento com adicional de 100%. E aí, a pergunta da Ana é muito perspicaz, e por isso é importante essa introdução que o Antônio Humberto fez aqui, porque se a gente pensar que se trata de fato de um instituto jurídico específico, que não se confunde com as horas extras, eu diria com toda tranquilidade que não caberia aqui uma aplicação de indúbio pró-operário, porque a lei criou um instituto específico e estabeleceu as consequências também específicas da sua violação, com um adicional específico de 50%. Agora, como diria o nosso amigo José Antônio Ribeiro, peguem essa técnica, a jurisprudência tanto está confundindo historicamente esse instituto, que a gente vai achar diversas decisões, ontem mesmo, eu quase terminei aqui já a leitura da jurisprudência do TST essa semana, mas ontem mesmo tinha uma decisão publicada numa turma do Tribunal Superior do Trabalho em que os ministros fizeram um ajuste à decisão regional, porque a convenção coletiva da categoria tinha um adicional majorado de hora extra, exemplo comerciário, é bem comum ter hora extra com adicional de 60%, então nesse caso o TST manda pagar a supressão do intervalo com o mesmo adicional cabível para as horas extras, então se na norma coletiva é 60%, o adicional de hora extra também vai aplicar de acordo com essa jurisprudência o 60% na supressão do intervalo e aí nessa mesma lógica responde respondendo a Ana Carolina Cabral, eu particularmente não concordaria com a tese por compreender que o Instituto é diferente, aí a gente teria uma questão até de ilegalidade vindo antes até do princípio do indúbio pró-operário, mas o fato é que você pode fazer o pedido de que em feriados ou domingos a supressão receba o adicional de 100%, porque isso estaria em consonância com essa lógica fixada na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, então me parece que é uma forma lícita e compatível até com a jurisprudência dos colegas vitaminária o pedido, de conseguir na hora que for leitear essa parcela, fazer o pedido com base naquela forma que querem um resultado melhor para o cliente. Agora, outra questão que o Antônio Humberto tocou e eu queria pensar sobre isso, para a gente fazer uma diferenciação aqui dos efeitos da supressão do intervalo antes e depois da reforma trabalhista. Isso tem uma importância bem grande na hora de fazer o pedido, porque a forma de apurar a supressão antes, de 11 de novembro de 2017, é mais vantajosa, ainda que a gente tenha prescrição com o penal, mas pode invocar a suspensão da prescrição da Lei 14.010, Antônio Humberto, que com isso o reclamante vai ganhar no mínimo mais 170 dias, a gente tinha contado, 150 dias, 140 dias de suspensão da prescrição e com isso conseguiria mais um período anterior a 11 de novembro de 2017. Mas aqui eu queria passar a diferença e também algumas questões envolvendo o pedido. Primeiro, em especial, considerando que agora o risco da sucumbência para os beneficiários da justiça gratuita está reduzido a partir da DI 5766, a preocupação aqui hoje do advogado é mais provar e ganhar a justiça gratuita do que propriamente o risco da sucumbência. Então, se o contrato de trabalho já estava em curso antes da vigência da reforma trabalhista, vem a primeira dica para os advogados de reclamante. Você pode invocar a questão do direito adquirido, invocar que a alteração da CLT feita pela Lei 13.467 não indica expressamente a aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso e pode até, eu tenho visto uma argumentação que o ministro Augusto César, nosso amigo, vem utilizando nos votos dele. Ele vem apontando que não pode a reforma trabalhista ser aplicada aos contratos em curso naqueles temas que envolvam a remuneração do trabalhador porque isso implicaria em ofensa o princípio da irredutibilidade salarial e até mesmo ele invoca precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto ao princípio da vedação ao retrocesso social. A gente sabe que essa matéria ainda está dividida no TST, não houve ainda um posicionamento da SDI a respeito. Semana passada foi publicada uma decisão em que na emenda o ministro Augusto César expressamente era uma questão de gratificação, aquelas incorporações de gratificação de função depois de 10 anos. e o ministro expressamente ele indica essa tese da não regressividade. Então o advogado pode fazer um pedido principal para que não aplique a reforma trabalhista quanto à mudança do artigo 71 parágrafo 4º e aí faz naturalmente o pedido sucessivo de que se esse não for o entendimento do magistrado que se separe então os dois períodos porque dessa separação antes de 11 de novembro 2017 o trabalhador tem direito ao pagamento da supressão do intervalo por inteiro depois da de 11 de novembro seriam só os minutos suprimidos. Então pegando um exemplo que a gente vê muito de um grande uma grande loja de varejo de eletrodomésticos no Brasil a loja consta no contrato de trabalho dos vendedores a jornada de 8 horas diárias com 2 horas de intervalo só que na prática geralmente os vendedores conseguem provar que o intervalo é só de 30 minutos então a compreensão do TST é que embora o intervalo intrajornada mínimo seja de uma hora se há previsão contratual de 2 horas de intervalo você tem direito ao pagamento das 2 horas pela supressão do intervalo como o Antônio Humberto apontou aqui e não é uma hora só a gente vê muitos tribunais reticentes quanto essa tese mas se o advogado até hoje não insistiu nisso nos seus recursos ou na própria petição inicial está rasgando dinheiro porque a jurisprudência é pacífica no sentido do pagamento do prazo do repouso previsto no contrato de trabalho se ele é mais vantajoso que o intervalo mínimo de uma hora outra questão a supressão por tempo ínfimo então o TST decidiu essa matéria incidente de recurso repetitivo eu tenho percebido que muitos regionais não estão seguindo a tese fixada pelo pelo TST e às vezes o advogado deixa de fazer o recurso por desconhecimento da jurisprudência o TST fixou no IRR que se houver a supressão do intervalo por mais de cinco minutos o trabalhador tem direito ao pagamento do período completo para aqueles casos anteriores a reforma trabalhista então pelo cartão de ponto você viu lá e no dia X a pessoa tirou 54 minutos e 50 segundos de intervalo então para aquele dia ele tem direito a uma hora completa de pagamento do intervalo ou duas se for uma situação como a gente indicou de ter um intervalo contratual mais benéfico e a outra diferença significativa é que antes da reforma a parcela era considerada de natureza remuneratória e nos termos da súmula 437 do TST gera reflexo em todas as demais verbas trabalhistas na mesma situação da hora extra reflexo em repouso semanal em férias 13º FGTS mais 40% pelo menos esses seriam os reflexos normais aviso prévio indenizado se houver enfim agora a partir de 11 de novembro 2017 o legislador considerou que a parcela é de natureza indenizatória e portanto gera só o pagamento dos minutos suprimidos com o adicional respectivo mas sem incidir reflexo em outras parcelas naturalmente se você está advogando pela empresa é interessante sustentar a aplicação imediata dessa da norma da lei 3467 para fim de apurar a verba de forma prejudicial ao trabalhador a partir de 11 de novembro 2017 o que não dá de forma nenhuma e eu tenho visto isso em algumas contestações mas aí é o tipo de situação que para mim beira má fé por estar pleiteando algo notoriamente inviável é pedir a aplicação retroativa da nova regra que a regra da reforma seja aplicada inclusive para o período anterior a 11 de novembro de 2017 eu vi até o comentário aqui do nosso aluno amigo Rodrigo Elias dizendo assim olha o nome não importa ele chama de intervalo suprimível que é bom é que para ganhar hora extra é um bom instituto pelo menos foi muito bom antes da reforma trabalhista hoje não não é tão tão favorável mais mas também é bem interessante e só arrematando aqui para passar a bola para o Antônio Humberto não esqueçam que nesse nesse caso você possa ter a chance de pleitear períodos anteriores à reforma trabalhista não se esqueçam de indicar a questão da suspensão do prazo prescricional dos 140 dias lá da lei 141 da lei 141 141 141 dias lá da lei 14.010 ontem inclusive Antônio Humberto achei bem legal eu recebi aqui uma mensagem do nosso aluno lá do recurso revista o Geraldo ele tinha falado comigo uns dias atrás sobre sobre essa questão da suspensão da prescrição porque no processo dele o desembargador decidiu de forma monocrática de aplicar a prescrição sem observar a lei 14.010 então eu ponderei com ele que nesses casos o advogado não pode fazer o recurso de revista direto tem que fazer o agravo interno porque se trata de uma decisão monocrática e ele me mandou aqui super feliz da vida porque era uma causa muito boa de indenização de acidente de trabalho e o TRT acolheu o agravo interno afastou a prescrição e agora vai julgar o recurso ordinário até uma coisa que a gente vai pedir ao longo desse mês justamente nesse clima de celebração porque é incrível a quantidade de colegas que manifestam resultados sejam eles mais genéricos sejam mais específicos como foi esse caso do Geraldo de ter conseguido uma vitória importante na advocacia para um cliente a partir de um conteúdo que a gente entrega seja de forma gratuita aqui nas lives seja de forma mais aprofundada lá nos nossos cursos então os alunos que puderem manifestar ao longo desse mês a gente quer criar inclusive alguns posts para exibir porque é uma forma também de prestigiar de divulgar o excelente trabalho a dedicação que os nossos alunos têm tido mas a gente publicar no nosso feed algumas dessas histórias de vitória que acho que é muito bacana até para incrementar aqui a nossa comunidade mas era isso que eu queria passar sobre a distinção do intervalo entre a jornada antes e depois da reforma trabalhista essa questão da lei 14.10 é uma coisa muito engraçada a rigor é claro o advogado não precisaria fazer esse tipo de alerta aos magistrados em geral presume-se em caráter absoluto um conhecimento pleno da lei mas infelizmente na prática muitas vezes funciona de forma bem diferente é melhor pecar por excesso do que pecar por omissão lembrem-se sempre se o seu pedido envolve apontar em 2020 lembre-se desse prazo de 141 dias desse intervalo de suspensão e faz pode fazer toda eu mesmo lá no tribunal de vez em quando às vezes passa um colega às vezes não percebe e tal e há casos em que realmente o direito da parte é salva porque o advogado demorou para a procuração às vezes o seu pedido para a procuração foi passada antes ele copiou entrou com a ação depois daquele que aparentemente seria o caso de proteção só que com essa regra transitória da lei de 14.010 ele é salvo uma outra coisa que eu queria falar também e até houve uma pergunta sobre isso já não me lembro foi no Instagram não se foi no Youtube mas acho que foi no Instagram é interessante notar também que esses intervalos desde sempre tiveram ser flexibilizados com a reforma trabalhista essa flexibilização digamos foi ampliada então é importante dizer que em relação ao intervalo mínimo de uma hora pode haver a redução em duas situações pelo menos primeiro se o empregador fornece se ele tem refeitório na própria empresa fornecendo as refeições para os seus trabalhadores porque nesse caso é lógico que possa haver a redução do intervalo exatamente porque na prática o trabalhador terá a necessidade de menos tempo ele não precisará se focar seja para a sua casa seja para algum estabelecimento comercial onde ele fizesse a sua revisão então ele precisa nesse caso de uma autorização do Ministério do Trabalho que poderá permitir então a lei não estabelece o mínimo mas o Ministério do Trabalho então poderá permitir embora a lei não estabeleça o mínimo me parece razoável aplicar por analogia agora a meia ouro porque esse tempo para a segunda hipótese de redução que é a hipótese de redução de intervalo por norma coletiva se instalar o 611A mas resguardando o tempo mínimo de meia hora e no caso do doméstico é interessante o intervalo pode ser reduzido até meia hora por participação índico alto no contrato do trabalho do empregado doméstico pode haver a previsão de redução de redução do intervalo e aí né Fabiano na verdade a razão dessa regra mais generosa é a mesma daquela que preside a questão da redução no capítulo do 71 exatamente a questão no capítulo no artigo 71 a questão de que estará na refeição na própria residência para o trabalho por isso então é razoável a sensibilidade de um intervalo menor o intervalo também pode ser maiores do que duas horas e aí eu tenho pelo menos duas situações a lembrar primeiro a norma coletiva esse objeto da pergunta que foi feita aqui se uma norma coletiva pode estabelecer um intervalo de três horas por exemplo pode isso pode acontecer por exemplo é fácil lembrar de uma atividade em que isso pode ocorrer atividade de restaurantes restaurantes que tenham como foco atender trabalhadores das redondezas eles podem ter a necessidade de funcionar apenas por três horas por exemplo na hora do almoço mais três horas ou quatro horas na hora do almoço mais quatro horas na hora do cantar e haver um intervalo maior do que duas horas se eu não tenho a norma coletiva esse tempo superior ao intervalo vai ser considerado tempo à disposição do empregador ou seja pode redundar em hora extra se o empregador não teve o cuidado de confinar essa jornada a oito horas mas a norma coletiva particular sim também como os alfabianônicos por exemplo empresas que façam viagens intermunicipais interestaduais de curta educação em que o turista faz um trecho de duas horas por exemplo lá em conta da terra na hora e ele descansa por três horas ou quatro horas isso é possível desde que por norma coletiva e no caso do doméstico se o empregado dormir no emprego dormir na própria casa em que trabalha a lei prevê que possam ser concedidos até dois intervalos de uma a quatro horas de duração pensando exatamente na mesma a mesma ideia de amoldar a jornada do trabalho às necessidades específicas e é engraçado perceber e isso é importante assinar para os amigos que o parágrafo quarto do artigo 71 ele é uma regra polivalente porque a jurisprudência aos poucos foi reconhecendo que hoje é pacífico eu poderia até já generalizar e dizer que aquilo que está previsto no artigo 71 parágrafo quarto embora ligado apenas ao intervalo geral de uma ou duas horas jornadas superiores às seis horas ou em observado intervalo de seis minutos nas jornadas até seis horas é importante assinalar que essa indenização do artigo antes remuneração ela vale para todos os demais intervalos sacrificados eu faria talvez você pode achar mais algum caso mas eu me lembro de pelo menos um que é a exceção a isso que é o recreio o horário de recreio dos professores se o professor dá aula antes e depois do recreio a jurisprudência do TST é pacífico no sentido de reverecer o intervalo de recreio como tempo de trabalho então não é uma questão de intervalo isso deve ser computado com hora extra em compensação não me parece não ser possível pedir as duas coisas nesse caso específico do professor e hoje em dia a partir da 11 de novembro é evidentemente mais vantajoso para o professor receber o intervalo de recreio como hora extra e não como simplesmente indenização de intervalo então são essas regras que me parece importante destacar de flexibilização do intervalo e ao mesmo tempo assinalar a possibilidade de extensão de todos os intervalos o intervalo térmico o intervalo do mecanógrafo o intervalo do médico o intervalo as pausas psicofisiológicas todas essas regras específicas o intervalo do artigo 34 enquanto essa norma decorou aqueles 15 minutos que devem ser que deviam ser respeitados antes da mulher começar as horas dessas em correlato também para o menor tudo isso vai desembocar no mesmo parágrafo para o artigo então embora ele seja uma regra específica para o intervalo em geral ele vai servir também para os intervalos especiais exceção feita ao recreio do professor perfeito quero fazer o registro aqui mando alguns amigos que estão na live nosso amigo Franzé lá do TRT da sétima região desembargador lá do TRT do Ceará um querido amigo a professora Janete Desch que é juíza já aposentada e professora do TRT da quarta região e vi alguns registros aqui bem legais no chat da live a Lívia França que advoga no interior do Ceará ela comentou aqui a gente falando de resultado que a partir das nossas lives hoje ela tem várias ações envolvendo o intervalo de recuperação térmica na hipótese de calor então fica essa dica aqui que geralmente essa questão é omitida até nos cursos de direito do trabalho é uma questão bem específica da nossa jurisprudência trabalhista o caso dos trabalhadores que tenham insalubridade com base na OJ 173 da STI 1 o trabalhador exposto a calor em trabalho a céu aberto a calor excessivo pela NR15 do Ministério do Trabalho esses trabalhadores têm direito a pausas periódicas em razão do excesso de calor e muitas empresas muitos empregadores não observam isso e acaba que isso dá uma uma um pedido bem substancial para o trabalhador a supressão do intervalo eu lembro quando a a Lívia fez contato comigo ela até comentou aqui que ela já estava em outros cursos mas ela entrou no Vitória na execução trabalhista agora e está gostando bastante ontem mesmo teve uma super aula ao vivo do Antônio Humberto mas a Lívia comentou comigo talvez um ano atrás que ela tinha 200 ações de adicional de insalubridade de trabalhador rural envolvendo esse tipo de situação ela ganhou todas as ações e aí a partir da do a live que a gente fez aqui que foi comentado essa questão do intervalo de recuperação térmica também na hipótese de calor ela entrou com as 200 ações pedindo agora o intervalo já está com perícia pronta uma questão que não tem muito o que discutir e ações que acabam assim pelo em especial pelo volume é bem significativo o Wesley Eduardo perguntou da ampliação do intervalo para 3 horas sem ter convenção coletiva aí não tem jeito Antônio Bert sem ter a convenção coletiva só se tiver o acordo individual mas aqui tem um detalhe que o advogado de reclamante tem que investigar isso com o cliente e o advogado de empresa orientar de forma adequada o seu cliente se o acordo se for convenção coletiva ainda tem alguma discussão sobre isso mas em relação aos acordos individuais eu não posso simplesmente fazer o acordo individual dizendo que o intervalo será de 3 horas que o intervalo será de 4 horas eu tenho que especificar qual horário do dia será o intervalo porque o intuito da norma segundo a jurisprudência do TST é evitar que o trabalhador fique preso o dia inteiro a uma jornada incerta então imagina cada dia o empregador falar não hoje você vai ficar de intervalo a partir da 1 a 4 horas da tarde você volta aqui então a jurisprudência do TST não tem admitido esses acordos com cláusulas abertas e a consequência Antônio Humberto até chegando a um ponto que a gente tinha separado para falar aqui com os nossos amigos a consequência é a aplicação da súmula 118 do TST a súmula 118 implica na tese de que os intervalos concedidos por mera liberalidade do empregador eles devem ser computados como tempo de serviço efetivo então essa terceira hora se decorre de um acordo verbal que não tem autorização no artigo 71 acordo verbal ou pasto para fins de elastecimento do intervalo então se há uma irregularidade ou não houve nenhum tipo de combinação sobre a ampliação do intervalo a consequência é que tudo aquilo que supera duas horas de intervalo vai ser computado como tempo de serviço efetivo geralmente isso impacta no módulo diário de jornada de modo que será possível pagamento de hora extra eu não vou contar o nome aqui da instituição que não vem ao caso Antônio Humberto mas isso até me lembra uma vez que eu gravei uma aula gravei um módulo sobre jornada de trabalho para um determinado curso e uns dois meses depois um dos sócios do curso me ligou Fabiano estou precisando tirar uma dúvida aqui contigo para que foi o negócio é o seguinte aqui a gente tem empregados polivalentes então o cara ajuda a operar a câmera de gravação mas a gente deixa o cara também lá no estacionamento olhando o carro dos alunos na hora que ele está sem fazer nada e agora a gente está aqui um advogado contactor o curso dizendo que esse rapaz está entrando com uma ação ele quer tentar um acordo breve mas eu estou te ligando porque o próprio advogado disse que o nosso empregado aqui procurou o escritório em razão de uma aula que ele gravou contigo você falou um negócio lá de ampliação de intervalo que tem que ter acordo escrito tem isso mesmo falei que tem até o câmera pegou minha aula para processar o cursinho enfim outra coisa uma última questão aqui Antônio Berto para a gente prosseguir talvez até a gente tenha que fracionar essa live e a gente dar sequência na semana que vem porque ainda tem muita coisa aqui para a gente tratar e acaba assim a gente tem que prestigiar também algumas perguntas que vão surgindo aqui mas o seguinte o Rodrigo Elias ele perguntou de quem é o ônus da prova acerca do intervalo ser de uma ou de duas horas e aí creio que isso possa responder a pergunta do nosso aluno Polidório lá de Belém que o Polidório disse o seguinte olha eu sempre peço uma hora as duas horas de intervalo mas o juiz defere só uma hora né e aí me parece né Antônio Humberto que a questão aqui é um pouquinho complicada porque na forma do artigo 442 da CLT o as condições contratuais podem ser ajustadas de forma verbal ou até mesmo tácita né então diante dessa circunstância fica a dúvida de quem é o ônus da prova eu penso que a situação aqui vai na regra geral do artigo 818 da CLT o intervalo o intervalo ampliado né o intervalo de duas horas é uma seria o fato constitutivo do direito do autor e como tal o reclamante deveria fazer prova dessa circunstância se ela for negada pela empresa né se não tem um acordo coletivo indicando como é que tem que ser a jornada se não tem um contrato individual de trabalho ou mesmo a ficha de registro de empregado a não ser que o advogado se pegue nisso né Antônio Humberto porque embora não haja obrigação de ter um contrato formalizado por escrito a empresa tem obrigação de fazer a ficha de registro do empregado e na ficha de registro uma das informações que deve constar é o horário de trabalho então se eu pegar por essa por essa lógica eu poderia impor o ônus da prova ao empregador pensando que esse documento é imprescindível de formalização imprescindível aí eu caio lá no princípio da pré-constituição das provas no princípio da aptidão que é o que rege inclusive a súmula 338 do TST e aí sim eu encontraria argumento para sustentar a tese de que o ônus seja da empresa agora se eu não pensar na ótica pelo menos da ficha de registro eu teria que seguir a lógica normal de que o ônus seria do empregado como fato constitutivo é uma pergunta realmente bem interessante Fabiano eu nunca confesso que nunca deparei uma situação dessa mas eu teria algumas coisas adicionais a refletir sobre isso primeiro se ele alega na inicial que o intervalo era de duas horas e a empresa vem e diz que não que o que foi pactuado foi de uma hora aí nessa situação me parece que o ônus da prova era interno porque ela terá concordado que existia uma pactuação mas opôs um fato modificativo percebe? agora a empresa pode dizer simplesmente não nunca houve pactuação sobre isso e na verdade houve uma prática táxita de intervalo de uma hora aí é diferente aí cai naquilo que você falou o ônus da prova seria do empregado mas aí tem aquela história Fabiano do mesmo jeito que pra mim a súmula 338 embora não o diga expressamente ela vale para os intervalos também me parece que aqui ela o espírito que permeia a súmula 338 que é de enxergar no parágrafo segundo uma regra de fronte uma regra de direito material mas tem repercussão no campo processual eu diria então que pelo cálculo do mesmo março de 74 é obrigação do empregador a fixação ostensiva do horário de trabalho isso é um dever do empregador e nesse horário de trabalho evidentemente tem que ter o horário de início de final e também o horário das pausas e aí se não houver essa prova me parece que o ônus é da empresa veja bem Fabiano eu nunca fui simpático intelectualmente eu acho que a súmula 368 é identificada porque eu acho que ela mistura direito processual e direito material mas se ela é uma súmula consolidada e não vejo nenhuma ameaça de abalo a competição do TST no acerto desculpa então me parece razoável aplicar analogicamente a mesma ideia que exala da súmula 338 para dizer olha pelo artigo 74 a empresa é obrigada a ter horário de trabalho e nesse caso é engraçado né Fabiano que para a regra do horário de trabalho não vigora aquele limite de empresas com mais de 20 empregados porque essa história dos 20 empregados é apenas para manutenção controle diário jornada de trabalho para a obrigação de ter de ostentar de demonstrar de expor permanentemente o horário de trabalho essa é uma obrigação que abre todo empregador então me parece razoável que o 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 Fabiano, o advogado também pode preventivamente, considerando até que a matéria parece que inexplorada, pode solicitar na inicial e depois existir na hora de especificar as provas ou na hora da audiência inicial requerer a exibição do horário de trabalho, que a empresa exiba o horário de trabalho temporâneo ao tempo do empregado. Ou então o registro, como você disse, o registro de empregado, que lá vai constar também o horário completo, inclusive o intervalo intra-jornal. São mecanismos interessantes para que eles aliviem o seu encargo para a bató. E nesse caso, não se trata, não estou falando ainda, embora que pudesse, em inversão do ano da prova, mas também pode, tem essa outra oportunidade de requerer a inversão do ano da prova, considerando que é dever do empregador organizar-se, ter o horário de trabalho organizado, se tiver mais de 20 empregados, manter o controle, e por isso, então, há para o empregador trazer essa prova quanto à duração pactuada ou praticada. Pode ser que não haja uma regra expressa no contrato de trabalho, mas haja uma prática reiterada que pode-se entender como uma cláusula taxa ou uma cláusula consuetudinária do contrato de trabalho em relação à duração. Show de bola. Aí, para ver como esse tema é rico, a Isildinha fez uma pergunta aqui, nossa faixa preta em recurso de revista lá de Aracatuba, a Isildinha perguntou a situação do empregado que fica proibido de sair do local de trabalho durante o intervalo. Aí, a gente precisa separar as situações. Eu vi uma tese, até lembro, muitos anos atrás, eu estava aqui em Goiânia, eu tinha trazido o colega Jorge Luiz Souto Maior para dar uma aula num curso aqui que eu coordenava. Aí, a gente estava almoçando, eu, ele e o Ranúlio. E aí, a gente comentando de algumas teses novas, aí eu brinquei com ele. Falei, gente, vocês não há de ver que eu peguei um processo agora que o advogado está alegando que o intervalo não foi usufruído porque o empregado ficava 15 minutos na fila do refeitório e o Jorge olhou com a cara de espanto para mim e falou, e qual que é a sua dúvida? Porque é óbvio que o intervalo está irregular. Então, essa situação de fila de refeitório dentro daquilo que estiver na normalidade, né, Antônio Humberto? Porque você pegar, às vezes, 10, 15 minutos de fila de restaurante é uma situação similar a quem sai da empresa trabalhando no centro da cidade e vai num restaurante, num buffet, aquilo, o tempo que ele vai ter ali para se servir, enfim. Então, esse tipo de situação de tempo de deslocamento até o refeitório, de tempo de fila de restaurante, isso não tem sido observado pela jurisprudência como uma espécie de infração, de irregularidade do intervalo. agora, a empresa que proíbe o empregado de deixar o local de trabalho durante o intervalo, ela está realmente infringindo a legislação trabalhista. E aqui a gente tem que separar, né, Antônio Humberto? Às vezes, a pessoa trabalha numa indústria que fica num local totalmente ermo, não tem nada para ele fazer lá em volta, acaba que vai ter ali um espaço de descanso, não é que a pessoa está sendo proibida, porque, por uma questão até de comodidade, ela vai ficar no estabelecimento da empresa, né? Eu já julguei recentemente um caso aqui em que o empregado alegava que ele não podia sair, mas na hora do depoimento pessoal dele, ele disse com todas as letras que ele preferia ficar dentro da empresa porque lá tinha um espaço de descanso e ele achava mais confortável ficar lá do que ficar na rua. Então, esse tipo de situação não tem irregularidade. Agora, aquela empresa que proíbe e a gente sabe, né, Antônio Humberto, qual que é o intuito disso, normalmente a proibição é para que o empregado fique, de alguma forma, em regime de prontidão durante o intervalo. Então, essa situação ela já foi captada pela jurisprudência do TST e a gente tem algumas decisões sobre isso dizendo que o intervalo é irregular nesse caso. O trabalhador tem direito ao pagamento da supressão do intervalo porque a vedação do livre trânsito do direito de ir e vir durante o intervalo equivale à concessão irregular do próprio intervalo. E tem uma questão aqui também, Antônio Humberto, que eu queria que você, se você pudesse perguntar, responder para o pessoal. A Suzana Furtado perguntou aqui, nossa aluna também, a Suzana é fera, perguntou sobre supressão de intervalo no regime de 12 por 36 e o Roberto Saraiva perguntou também se seria válida uma cláusula de convenção coletiva reduzindo o intervalo na 12 por 36 para 30 minutos. Bom, o grande problema é verificar se não vai haver a situação da jornada nessa última pergunta. Agora, seja como for, o intervalo tem que ser respeitado mesmo na 12 por 36 e, mais uma vez, insisto, são coisas diferentes. Aliás, na verdade, a gente fala de 12 por 36, mas, na verdade, essa jornada é de 11 por 36. Vou pensar em tempo de trabalho, é claro. Em tempo de trabalho são 12 horas porque normalmente o intervalo é de uma hora, mas o intervalo deve ser respeitado. não vejo problema em reduzir o intervalo para a meia hora dentro daquilo que os 611A prevê. E, nesse caso, não terá havido extrapolação de jornada e, me parece, está tudo regular. O que não pode, evidentemente, é suprimir o intervalo e supressão. O que significa não só a supressão formal, a empresa assumir ostensivamente isso, mas, na prática, ela não permitir que a pessoa se ausente do trabalho. Eu não estou falando nem de ficar na empresa, coisa que já é séria é a pessoa não poder sair da empresa. Outra coisa é que não pode sair do posto de trabalho. Isso é simplesmente dizer que o intervalo não existe. Há situações, por exemplo, de vigilantes noturnos em que é quase inevitável que ele não sai da empresa pela mesma razão daquele exemplo que você deu para o empregado que trabalha numa fábrica distante de qualquer comércio, de qualquer lugar em que a pessoa pudesse escutar de uma forma mais tranquila e longe da empresa do seu repouso. Mas aí é preciso assegurar sempre que isso pode ser objeto próprio que a pessoa tenha efetivamente o descanso. E aí, Fabiano, a questão de estar ou não estar dentro da empresa passa a ser irrelevante. Imagina aquela situação da pessoa que saia, a empresa expulsa dela e fala não, vocês não podem ficar aqui no intervalo, não quero voltar para mim, você tem que ficar fora da empresa. A situação é inversa, ele não permite que a pessoa permaneça. Mas, olha, fica com o seu celular ligado que eu posso precisar de você a qualquer momento. E, de fato, perturba a pessoa durante o almoço. A pessoa está lá pedindo a garfata da comida e toca o telefone, ou vem mensagem do WhatsApp pedindo uma resposta urgente de determinada coisa. Isso é totalmente... Mesmo que o descanso esteja sendo despertado fora do ambiente da empresa. Também é algo absolutamente irrelevante. O que importa aqui é que o intervalo efetivamente seja respeitado. Seja respeitado. E ser respeitado não é apenas formalmente desconectar a pessoa lá do sistema da empresa, deslocar aquele intervalo, dizer que ele tem que ficar fora. é preciso que efetivamente não haja qualquer tipo de prestação de serviços naquele período. A empresa, inclusive, eu acho, deve ter até o cuidado, por exemplo, de não mandar e-mail naquele momento. A gente, que o e-mail não seja uma forma tão instantânea, não é, Fabiano? Pelo menos as pessoas não têm o hábito de responder com tanta velocidade quanto as mensagens do WhatsApp e do Telegram, mas também se eu mando o e-mail no horário de intervalo porque eu estou querendo uma resposta para o horário e isso me gerar também desdobramentos desfavoráveis para o empregador. Então, o ideal aqui é prestar total reverência ao tempo de intervalo, como você disse, embora o legislador reformista queira dizer o contrário, aliás, disse com todas as letras que normas de intervalo não são normas de segurança e medicina, na verdade, são normas de higiene do trabalho para permitir inclusive uma melhor produtividade, chegar a ser idônico com uma norma, um conjunto de normas que se indicava necessário para tornar mais equilibrada a relação, não perceba o quanto é nocivo você expor o trabalhador a um desgaste físico e mental maior quando você flexibiliza regras de pausas, o que é algo absolutamente relevante. Além de tudo isso, Fabiano, por isso que você falou, tem muita coisa para a gente conversar, poderíamos lembrar, além das regras especiais, que também nós temos os intervalos interjornadas que também geram reflexo nesse caso por uma construção judicial não afetada pela reforma trabalhista que não tratou desse tema, o tempo sacrificado do intervalo de jornada vai ser considerado como um tempo extraordinário para todos os efeitos, mas qualquer pessoa seja pensada financeiramente por aquilo sem ter o que receber pelo tempo trabalhado. É um pagamento cumulativo. É um exemplo clássico do professor, do professor em uma faculdade, por exemplo, que dê aula até às 10 horas da manhã e no dia seguinte às 7 horas estar dentro da sala de aula novamente. A empresa e a escola terá desrespeitado o intervalo mínimo e o tempo que essa pessoa estiver em trabalho quando o PT está dispensando vai ser considerado hora extra sem perjuízo da remuneração. Não se trata aqui de pagar adicional só. É o pagamento da hora cheia. Beleza. Eu vi aqui... Aí eu não sei, eu estou sem o áudio aqui do YouTube e o pessoal está reclamando que está com algum eco. Mas, enfim, a gente está partindo para o final. Vamos ver. Acho que a gente podia continuar esse assunto semana que vem, Antônio Humberto, porque tem muita coisa aqui que eu tinha separado. Eu queria só dar uma dica final para o pessoal aqui. Até a Juliana Rodrigues brincou aqui no chat de falar que ela tendo a live ali, aqui ela se sente um embrião ainda no mundo jurídico. Mas, na verdade, não é bem assim, né, Juliana? O que acontece é que tanto eu quanto o Antônio Humberto a gente, além de... E aí junta alguns fatores, né, Antônio Humberto, sem puxar a brasa para a nossa sardinha, mas além de ter muitos anos, né, na maestratura, que isso nos dá a oportunidade de ter contato com vários tipos de processos diferentes, né, e no meu caso específico, ainda eu passei pelo TST, que eu minutei processo, decisão do Brasil inteiro, né, lá eu tive que estudar a fundo, por exemplo, trabalho portuário, né, que aqui em Goiás não tem, né, e acaba que a gente consegue na maestratura muita experiência pela própria necessidade de serviço, mas além disso, o fato de que nós dois, né, você com bem mais tempo que eu, mas ambos há mais de 20 anos, a gente é professor, né, e sempre com a preocupação de entregar muita coisa prática, né, muita coisa que os alunos precisam e que nem sempre tem acesso a esse tipo de informação, e esse é o espírito, né, pro qual eu e o Antônio Humberto criamos o trabalho notável, que tá completando dois anos agora no mês de abril, né, e a gente dá largada aqui das nossas comemorações com essa live NAT01 e nós vamos ter muitas lives ao longo do mês com essa pegada mais prática, né, de entregar muito conteúdo pros advogados. Mas eu quero, eu tinha anotado uma dica aqui pro pessoal, pra advogados de reclamante, e claro, a gente vai sempre aqui buscando um equilíbrio, né, hora de dar uma dica pra advogado de reclamante, hora pra advogado de empresa, isso é normal. Mas o seguinte, pessoal, tem uma tese no TST que poucos advogados conhecem, porque eu, sinceramente, eu não lembro de ter visto algum livro de direito do trabalho que tenha tratado dessa questão, mas é o seguinte, o Tribunal Superior do Trabalho tem uma tese consolidada de que a empresa não pode conceder o intervalo no início ou no final da jornada, aquelas primeiras ou nas últimas horas da jornada de trabalho, como, por exemplo, o empregado que começa o turno dele às 10 horas da noite e às 11 horas ele já para pro jantar, para ali uma hora, em seguida segue a jornada às outras sete horas pra completar a jornada. O Tribunal Superior do Trabalho vem interpretando da seguinte forma, que, como o artigo 71 da CLT indica o intervalo de uma hora para jornadas superiores às seis horas diárias, a empresa não pode organizar o seu quadro de horário de modo a fazer com que o empregado ordinariamente tire o descanso e trabalhe mais que seis horas em seguida ou que tenha trabalhado seis horas consecutivas antes do intervalo. isso tem sido considerado também uma irregularidade na concessão do intervalo e daria direito ao pagamento integral pela supressão do intervalo, ainda que esse empregado tenha efetivamente usufruído o descanso, mas vai ter essa consequência segundo a jurisprudência. E é raro a gente ver os advogados formulando pedido nesse sentido, mas pode procurar a jurisprudência, é o tipo de situação, Antônio Humberto, que o próprio juiz pode desconhecer essa tese, e é normal que o colega desconheça a tese por ser fora do arroz com feijão, então, em razão disso, é até a situação que a gente sempre recomenda que quando vocês tiverem uma tese que pareça um pouco mais ousada, é interessante que vocês façam como o Romero Martins está dizendo aqui, que ele usa muito essa tese e traz imentas na réplica, isso mesmo, é interessante que o advogado traça, traga decisões a respeito, para que não fique aqui, Tadberto, sendo bem transparente, que quando o advogado apresenta um pedido desse que foge a vala comum, acho que a primeira sensação de muitos juízes ao ler a petição é falar esse advogado está querendo tumultuar aqui a minha jurisdição, esse cara é um doido, está trazendo teses que não tem nada a ver, mas se traz a tese já fundamentada numa decisão do TST, você quebra de pronto qualquer restrição que o juiz possa ter, o juiz pode até não concordar, mas ele vai ter que fundamentar de forma bem cuidadosa a decisão para recusar o pedido, porque você está mostrando inclusive que você está pronto para ir para o recurso, já que você está demonstrando que essa tese que você invocou, ela tem consonância com a interativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Eu vou encerrando por aqui, vou deixar para o Antônio Humberto deixar uma última dica e encerrar, mas eu quero agradecer antes de encerrar a todos que estão aqui, convidar para a live do PDF, que amanhã está muito massa, eu já mapeei a jurisprudência praticamente inteira dessa semana e quero em especial aqui, em relação aos amigos que estão aqui no YouTube, agradecer a presença de todos e principalmente os colegas que aproveitam a presença aqui na live para clicar no quadradinho vermelho, se inscrever no canal, tem um quadradinho vermelho aí no canto da tela e com isso nós estamos chegando nesse final de semana em 22.500 inscritos no YouTube, está crescendo muito rápido o nosso canal do YouTube, é muito massa a gente ver esse movimento e é bom a pessoa inscrever porque toda vez que a gente entra ao vivo o YouTube dispara uma notificação para os nossos inscritos. Valeu, mano, eu só queria lembrar os nossos alunos do Experte em Recurso e Revista que a gente vai ter uma aula hoje a partir das 10h30, aula fechada, no Zoom, vai ser uma aula das oficinas recursosais sobre recurso e revista em divergência jurisprudencial e um curso muito massa com muito resultado, eu vi aqui no chat da live, não poderia deixar de fazer o registro, da Claudineia Gelli comentou aqui que subiu mais um recurso e revista dela, é muito massa a gente ver esse movimento, os colegas não só falando assim, a aula está legalzinha, os professores são simpáticos, atenciosos, não, gente, simpático e atencioso tem que ser o vizinho, tem que ser o parente que às vezes chega na sua casa fora de hora, porque com a gente aqui a gente fica feliz com o carinho, com essa referência que vocês têm em relação a gente, mas o bom mesmo, Antônio Humberto, é o resultado, é a galera mostrar que está ganhando os recursos a partir das técnicas que a gente ensina lá no Expert em Recursos de Revista. Valeu, mano, a live foi massa e vamos, na próxima live minha e do Antônio Humberto, vamos dar sequência a esse assunto, porque ainda tem vários pontos aqui que a gente queria comentar com vocês. A última dica é em relação à pré-assinalação. Às vezes, os advogados reclamantes caem na tentação diante do registro pré-assinalado no intervalo ou mesmo manualmente assinalado de forma britânica indicar que aquele horário é precisamente falso com base na Súmula 3.3.18. Mas aqui, minha gente, não dá para usar a Súmula 3.3.8, porque no caso do intervalo, a norma expressamente, desde a Lei 7.836 de 1989, ela permite a pré-assinalação. Então, o horário de intervalo não merece o mesmo tratamento da Súmula 3.3.8, porque a regra expressa a indicar o contrário. E por que eu estou dizendo isso, Rodrigo? Muita gente fica confortável por achar que a Súmula 3.3.8 aplica-se àquele caso, não faz a prova e aí vem, na maioria das vezes, vem a decepção com o deferimento das horas intervalares por falta de contraprova. Então, lembrar que se os controles de horário, sejam espelhos de contato eletrônico, seja cartão de contato, seja folha, por que importa o mecanismo de controle, se eles trazem a pré-assinalação do intervalo respeitando o mínimo de uma hora ou de meia hora, se houver norma coletiva ou autorização do intervalo, é preciso lembrar que, neste caso, a bola em relação à prova estará com o trabalhador, porque ele terá que fazer a conta da prova e, neste caso, dificilmente ele terá outro recurso senão a prova testemunhal para demonstrar que aquele horário não refletiu a realidade vivenciada na empresa. Então, fica aí a dica, cuidado com a tentação de imaginar que os horários britânicos de intervalo são, devam ser considerados presumibilmente falsos na forma do que indica a fórmula 338 em relação ao autorado de educação. Show de bola e fazer o registro aqui, parabéns também para a Fernanda Blasio Pérez que fez o comentário aqui que os recursos revistas dela também estão subindo. E o que eu disse aqui é exatamente o que a Juliana Rodrigues disse, a nossa ideia é colocar depoimentos dos nossos alunos e seguidores, não precisa estar num curso, num dos cursos do trabalho notável, não, que vocês possam nos mandar por direct, pode ser por direct, um depoimento e que a gente ou publicaria o próprio depoimento escrito ou a pessoa poderia fazer um pequeno vídeo de até um minuto e aí eu combino, o nosso suporte combina uma forma de enviar esse depoimento para a gente publicar aqui no feed do Trabalho Notável e reforçar a nossa comunidade. Valeu, Mano, foi muito massa a live, bom sábado para ti, Malu, para todos que estão aqui na live e vi aqui também o Felipe Bernardes estava por aqui, a Ociane Margarida, obrigado a todos os amigos que compareceram. Grande abraço, Tchau, Tchau.